E o próximo participante é o participante número 20, é o Alan Lustosa, ganhou sua vaga na Bahia, na Bahia, tá com o Seira 1 de Super S. Gostosa! Gostosa! Não acredito que errei novamente. Bem, já que este não é espelho dourado, só me resta destruí-lo. Pare agora mesmo. Não vou permitir que você destrua tantos sonhos. Só uma guerreira. Filma, tá pelo amor e a justiça. Senhor, não. Em nome da lua. Escandalosa, como sempre. Mas você não vai me impedir de destruir o espelho do sonho. Opa! Eu pensei que você fosse mais forte. Vamos acabar logo com isso. Uma rosa? Só pode ser a taxidermática. Não permitirei que machuque uma depressura nos sonhos mais puros. Ei, você! Não me tem filha. Cuidado, eu sei no mundo. A taxidermática agora está sozinha e não pode fazer nada para impedir que eu destrua todos os espelhos do sonho. Eu não vou deixar. Se você quer morrer, eu irei realizar o seu desejo. Não vou permitir o mundo triste assim. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar para sempre resistir. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Eu vou lutar. Eu não vou permitir o mundo triste assim. Eu vou proteger este planeta, vou proteger a todos que o amam. Mãe, Gostas, Meditation!